Então, meus amigos, a questão 12 do ITA 2014, prova de matemática, parte objetiva, te fornece o seguinte polinômio. P de Z igual a Z⁴ mais AZ³ mais 5Z² menos IZ menos 6. A questão te diz que A é uma constante, é um número complexo. A questão te informa que 2I é uma raiz de P de Z. Ou seja, se a gente trocar Z em todo lugar por 2I, a gente tem que o resultado dessa expressão é zero. E a gente vai começar por aí. A gente vai utilizar essa informação para poder determinar o valor de A, ter um domínio melhor sobre o polinômio, e a partir desse domínio melhor sobre o polinômio, a gente vai determinar as outras três raízes para marcar o item. Então, como 2I é uma raiz, eu vou trocar Z em todo lugar por 2I, e o valor dessa expressão será zero. Ficará assim. Onde foi Z, eu coloquei 2I. E agora eu vou trabalhar com essa expressão, com essa equação, para poder determinar o valor de A. Veja o seguinte, I⁴ é 1, e 2⁴ é 16. 16 vezes 1, 16. I³ é menos I, 2³ é 8. Então, temos menos 8I. Como ainda tem A aqui, você vai ficar com menos 8I. Aqui, o I² é menos 1, o 2² é 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. E aqui, I com I, dá I², que é menos 1. Vezes 2, menos 2. Como ainda tem esse menos aqui, fica mais 2. E ainda tem esse menos 6. Tudo isso é igual a zero. Veja que você tem aqui, 16, menos 6, 10. 10, menos 20, menos 10. Menos 10, mais 2, menos 8. Se eu jogar para o outro lado, vai mais 8. Com esse zero, fica 8 mesmo. Então, temos menos 8I A, igual a 8. Aí, você descobre que o valor de A vai ser igual a quanto? 8 sobre menos 8I, passando menos 8I, dividindo. O 8 com 8 morre. Então, você vai ficar só com 1 sobre menos I. Eu vou multiplicar agora o numerador e o denominador por I para simplificar as coisas. Observe que I vezes I é o quê? I², que é menos 1. Como tem esse menos aqui, então fica mais 1. Então, isso tudo aqui é 1 dividido por 1. Na verdade, o valor de A é apenas I. A vale I. O A, que é aqui o coeficiente do z³, o A é I. Então, nosso polinômio P de Z é dessa forma. Z⁴ mais Iz³ mais 5z² menos Iz menos 6. Porque o A é igual a I. A gente trocou o A por I. Como a gente sabe que 2I é uma raiz, a gente vai fatorar agora o P de Z utilizando o dispositivo prático de Brio Ruffini e a raiz 2I. A gente passa um traço aqui, outro assim, bota a raiz aqui, a raiz é 2I. E a gente põe os coeficientes. 1, que é o coeficiente de z⁴, I, que é o coeficiente de z³, 5, que é o coeficiente de z², menos I, que é o coeficiente de z, e menos 6, que é o termo independente de z. Para utilizar o Brio Ruffini, a gente repete esse cara aqui embaixo, aí multiplica e soma, multiplica e soma. Tipo, 1 vezes 2I, 2I, mais I, 3I. 3I vezes 2I, 3 vezes 2 é 6, I vezes I é I², que é menos 1, então fica menos 6, mais 5, menos 1. Menos 1 vezes 2I, menos 2I, menos I, vai ficar menos 3I. Menos 3I vezes 2I, o 3 com o 2 dá 6, só que é menos 6. O I² é menos 1, então fica 6, mais menos 6, zero. Pronto. Isso significa que o P de z pode ser fatorado assim. Esse polinômio pode ser fatorado assim. Já que 2I é uma raiz, você escreve z, menos 2I. E aqui, esses caras são os coeficientes do termo em terceiro grau, em grau 3, na fatoração de P de z. A gente pode fatorar assim. z³, já que o coeficiente dele aqui é 1, mais 3Iz². menos z, que é 1, menos 1, fica só menos z. Menos 3I, que é o termo independente de z. Bem aqui. Pronto. Agora aqui é fácil de a gente continuar a fatoração. Basta a gente colocar em evidência quem? Bem aqui, vamos botar aqui o coxete aqui. A gente pode botar em evidência o z². Aí daqui fica z, e daqui vai mais 3I. Aí você percebe que se você botar quem aqui em evidência? Menos 1, você vai ter o quê? Daqui fica z, e daqui também mais 3I. Então, a fatoração do P de z vai ficar assim. z menos 2I, certo? Agora aqui, esse z mais 3I eu posso pôr em evidência. Perceba, tem aqui e tem aqui. Então, z mais 3I, certo? E o que sobra? Daqui vem z² menos 1. Pronto. Logo, as raízes de z, de P de z, aliás, são 2I, que a gente já sabia. Para zerar aqui, só se o z for menos 3I. E para zerar aqui, o z pode ser tanto 1, porque 1² é 1, aí menos 1, zero. Como menos 1. Menos 1² também é 1 e zero. A gente poderia fatorar aqui para enxergar isso melhor. De qualquer forma, as outras três raízes, que é o que ele pede, são menos 3I, 1 e menos 1. É por isso que o item correto é o item A. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!